E se tornar célebre como apresentador do programa Clube do Bolinha, a qual ficou no ar durante 20 anos na TV Pandeirantes. Entre os anos de 1974 e 1994, Bolinha faleceu às duas e meia do dia 1º de julho de 1998, aos 61 anos de idade, apenas 15 dias antes de completar 62 anos. Vitimado por um câncer no aparelho digestivo, estava internado no hospital 9 de julho para o tratamento da doença, que havia sido descoberta 3 anos antes da sua morte. Nos 6 meses antes de morrer, a doença havia se agravado. Primeiramente, Bolinha foi enterrado no cemitério de Água Branca. Depois de exumado, foi levado para o cemitério de Paquetá, em Santos. A filha de Bolinha, Vitória, deu várias entrevistas falando que havia enterrado junto com o pai um maço de cigarros e um isqueiro. E quando o pai foi exumado, o isqueiro havia desaparecido. ...